Centro Educacional Giraçóis, segunda série do Ensino Médio. Olá pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem? Nessa aula eu vou apresentar para vocês a correção dos exercícios que eu enviei na semana passada. Vamos lá? Semana passada eu enviei um vídeo sobre modal verbs. E novamente expliquei mais um pouquinho da matéria e enviei exercícios de fixação fora do livro para que a gente possa ampliar esse conhecimento, para que a gente possa fixar de verdade essa matéria. Então agora vamos fazer os exercícios, vamos corrigir os exercícios. Foram quatro folhas de exercícios e eu trouxe as respostas de um por um. Nesse primeiro eu não vou ler um por um as respostas, para o vídeo não ficar muito longo, mas ali no lado direito estão as respostas de cada uma delas. Eu vou ler só umas duas ou três questões para vocês entenderem. Então, número um, meu colega de classe pode jogar basquete muito bem, joga basquete, né? Muito bem. Então, resposta, né? Letra A, ele deve praticar todos os dias. Então, o John e o Steven estão correndo para a próxima aula. Resposta, they might be late. Eles devem estar atrasados. Presta atenção que o B, ele vai ser necessário em algumas frases para complementar a ação, para dar ação àquela frase. É o verbo da frase, né? De novo, vamos usar o B. There's someone studying at the library. Número 4. Tem alguém estudando na biblioteca. Resposta, letra B. It can't be David. I think he's at home. Não pode ser o David. Eu acho que ele está em casa. Vamos ver uma sem o B. I just saw Matthew and he looks really nervous. Número 10. Aqui estamos com o B também, desculpa. He might be going to his driving test. Ele deve estar indo para o exame de direção dele. Tá? Então, número 12, que aqui a gente não usa o B. My friend never passes his exams at school. Meu amigo nunca passa nas provas na escola. Letra A, resposta. He mustn't study very hard. Ele não deve estudar bastante, né? Ele não deve estudar o suficiente. E número 18. Our TV remote control doesn't work. Nosso controle da TV não funciona. Resposta, letra B. We may need to buy some batteries. Nós talvez precisemos comprar algumas baterias. Então, esse uso do B depende muito de você formar a frase, de você entender se aquela frase tem a necessidade do verbo, da ação ou não. Isso a gente cria com o vocabulário, com o tempo. Aqui a gente continua nos modais de probabilidade, também com o uso do B. Então, o número 1 já estava feito. Vamos para o número 2. Our teacher isn't here today. A nossa professora não está aqui hoje. Qual o complemento? She could be sick today. Ela deve estar doente hoje. Eu fiz as linhasinhas só para vocês acharem mais fácil. Número 3. Canada is smaller than Singapore. Canadá é menor do que Singapura. Resposta, really? It can't be that small. Sério? Não pode ser tão pequeno. É verdade. Não é. Número 4. Steven is smiling a lot today. Steven está rindo muito hoje. Resposta, he might be happy about the holiday. Ele deve estar feliz por causa do feriado. Número 5. My classmate looks wet. Meu colega de classe parece molhado. Está molhado. Resposta, it may be raining. Deve estar chovendo. Número 6. I can't hear the TV in the living room. Eu posso ouvir a TV na sala de estar. Resposta, our kids must be watching cartoons. Nossos filhos devem estar assistindo desenhos. Desenho animado, né? Próximo. Aqui, o must como necessidade. Então, número 1. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro para não ficar tão longo. Você não deve, não pode fumar. Aqui, tem um sinal, um aviso de proibido fumar na porta. Número 2. Relax. It's the weekend. We don't have to get up early. Relaxa. É fim de semana. Nós não temos que acordar cedo. We don't have to. Lack of obligation. Falta de obrigação. Não necessidade. Ok? Número 3. When the traffic light turns red, you must stop your car. Quando o sinal fica vermelho, o sinal de trânsito fica vermelho, você deve parar. O carro, letra A, must. Vamos pular um pouquinho. Please be quiet. We... Os números 6. É legal também. We don't have to take a train to New York. We can take a plane. Which is better? Então, nós não temos que pegar um trem para Nova York. Nós podemos pegar um voo, nós podemos ir de avião. Qual é melhor? Então, aqui, novamente, se eu usasse o must, eu estaria dizendo que era obrigatório, que era necessário pegar um trem para Nova York. Então, não teria possibilidade de pegar o avião. Então, também não teria a pergunta, qual é o melhor? E o must and, a mesma coisa. Se eu não pudesse, se eu não devesse pegar o trem para Nova York, eu não perguntaria qual o melhor. Então, eu não tenho a obrigação. Eu não preciso pegar um trem para Nova York. Eu posso pegar um avião. Qual é o melhor? Ok? Vamos lá. Número 10. I have a credit card. Eu tenho cartão de crédito. Eu não tenho o que pagar com dinheiro. Número 11. My doctor says that I must exercise. I must get more exercise. Meu médico diz que eu devo me exercitar mais. Número 12. You mustn't park your car here. There. Desculpa. You mustn't park your car there. It's Mr. Smith parking space. Você não pode, você não deve parar o seu carro ali. É a vaga do Sr. Smith. E eu vou fazer a número 14 com vocês porque a resposta correta, né? Na verdade, aqui cabem duas respostas. Depende o quão estudioso e com quanta antecedência você se prepara para um teste, para um exame. O quão importante é aquela prova. Eu vou dar as duas possibilidades para vocês. Número 14 com a resposta must. We must study hard right now. Our final exam is next year. Nós devemos estudar forte, estudar pesado agora. O nosso exame, o nosso exame final, a nossa prova final é no ano que vem, tá? Digamos que você esteja, não sei, nas férias escolares deles do final do ano que é curtinha, né? E a gente está em dezembro e o exame final já é, sei lá, daquela disciplina vai ser aplicada em janeiro, em fevereiro. Então, você tem que estudar. Nós temos que estudar pesado, estudar, pegar pesado na matéria, estudar bastante. Agora, nosso exame final é no ano que vem. Porém, a resposta que a meu ver, apesar de eu não concordar que vocês façam isso, melhor se adequa, é a letra C. We don't have to. Por quê? Vamos lá. We don't have to study hard right now. Our final exam is next year. Nós não temos que estudar pesado agora. Nosso exame final é no ano que vem. Então, se o exame é só no ano que vem, você não tem a obrigação, a necessidade de estudar pesado, estudar tanto agora. Tá bom? Cabem as duas respostas. Eu trouxe assim, eu queria falar dessa questão só para vocês verem como, dependendo do contexto, cabe uma resposta ou outra. E aqui, a gente está nos modais de probabilidade do passado. A número 1 já está feita, então vamos para o número 2. Hey, all the chocolates are gone. Resposta. Tommy might have eaten them. O Tommy deve, pode ter comido, deve ter comido eles. Aqui, caberia também uma outra resposta. Se a pessoa quisesse ser debochada, ela poderia dizer It could have been a ghost. Pode ter sido um fantasma. Quem comeu? Ninguém comeu, então foi o fantasma. Número 3. I think Stephen drove to work today. Eu acho que o Stephen dirigiu para o trabalho hoje. Resposta. No, he can't have driven. Não, ele não pode ter dirigido. Alguma coisa aconteceu. O Stephen pode estar com a carteira suspensa, pode ter quebrado o pé, não pode dirigir. Número 4. The policy shot a man in the bank. A polícia atirou num homem no banco. Resposta. He must have been a robber. Deve ter sido um ladrão. Ele deveria ser um ladrão. A pessoa que a polícia atirou. Número 5. Where did Rob and Kim go on the holiday? Onde o Rob e a Kim vão no feriado? Resposta. They could have flown to Poland. E eles devem ter voado para a Polônia. Número 6. Who broke the coffee cup yesterday? Quem quebrou a xícara de café ontem? E aí, ó, vem a resposta debochada que eu falei que podia ser usada para o chocolate. It could have been a ghost. Deve ter sido um fantasma. Ok? Sobraram algumas outras respostas aí. Deem uma lidinha também. E qualquer coisa, a gente volta nesses exercícios na nossa aula online. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Me desculpem, o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Mas eram bastante exercícios. E eu não queria deixar vocês com dúvidas, tá? Nos vemos na nossa aula online. See you soon. Bye bye. E aí E aí E aí